E aí DJ Giovanni, vamos começar E aí DJ Giovanni, solta pra pista Na cama essa mina é a de pornô, senta na pica como nunca vi Toma de frente, de lado e de quatro, aguenta firme, então toma aí Flexionando em cima da piroca pro DJ Giovanni, prepara aí, toma Flexionando em cima da piroca pro DJ Giovanni, prepara aí, toma Vou colocando, botando e socando, botando e socando nessa cavalona Vou colocando, botando e socando, botando e socando nessa cavalona Aê, só quem tá feliz no baile do DJ Giovanni, vai fazer o trenzinho Faz a fila, que o trenzinho da putaria vai passar Só quem ama putaria, só quem tá solteiro, o puteiro tá formado, já tá pronto pro caô Esse é o trenzinho, o Giovanni organizou Os criatis é uma solteira que o bagulho tá insano Sai da frente, que o trenzinho da putaria tá passando Sai da frente, que o trenzinho da putaria tá passando Sai da frente, que o trenzinho da putaria tá passando E aí DJ Giovanni, solta pra pista Ai droga, ai droguinha, esse é o DJ Giovanni, vai comer sua xerequinha E aí DJ Giovanni, vamos começar E aí DJ Giovanni, solta pra pista Na cama essa mina é a de pornô, senta na pica como nunca vi Toma de frente, de lado e de quatro, aguenta firme, então toma aí Flexionando em cima da piroca pro DJ Giovanni, prepara e toma Vou colocando, botando e socando, botando e socando nessa cavalona Vou colocando, botando e socando, botando e socando nessa cavalona Vou colocando, botando e socando, botando e socando nessa cavalona Aê, só quem tá feliz no baile do DJ Giovanni Vai fazer o trenzinho, faz a fila Que o trenzinho da putaria vai passar Só quem ama putaria Só quem tá solteiro O puteiro tá formado, já tá pronto pro caô Esse é o trenzinho O Giovanni organizou Os criatis é uma solteira Que o bagulho tá insano Sai da frente que o trenzinho da putaria tá passando Sai da frente que o trenzinho da putaria tá passando Sai da frente que o trenzinho da putaria tá passando Sai da frente que o trenzinho da putaria tá passando Sai da frente que o trenzinho da putaria tá passando E aê, DJ Giovanni Solta pra pista, ó Ai droga Ai droguinha Esse é o DJ Giovanni Vai comer sua xerequinha Sai da frente que o trenzinho da putaria tá passando Sai da frente que o trenzinho da putaria tá passando